Música 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 Diz que você gosta do Kikop de cano, diz que sim, diz que eu sou aí Música Música Oi babai, tudo bem babai? Música Diz que você gostou do Kiko Africano, não? Gostei, então diz que sim, 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 sim Música 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 Hã? O que é que foi? O que é que foi? Eu sou o Kiko Aplicano Ai! Pois é, papai! Oi, papai! Que somente! Quem somente! Que somente! Eu sou o Kiko Aplicano É bem louco, vamos lá! Eu não... Pô, pô! Eu não vou. Não dá o tchauzinho, ele que só tá te pegando, ele não é bem.